A dor da aflição Quando não vejo solução Digo a mim mesmo Minha alma espera em Deus Abro meus lábios e creio Mesmo contra a esperança Creio em Deus Pra quem tudo é possível Creio em Deus Que tudo pode mudar Creio em Deus Que fez o céu a terra e mar Todo poderoso Mas é fiel pra se importar Comigo Se importa 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 comigo Não vejo solução Não vejo solução Digo a mim mesmo Não vejo solução Não vejo solução Não vejo solução Se importa comigo 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 Amém. Eu creio até o fim. Creio. Aqui não é o fim. Creio. Eu creio até o fim. Creio. Aqui não é o fim. Aqui não é o fim. E se eu não vi. Minha glória aqui. Coroa de glória. Creio. Creio. Não viva agora por mim. Creio. É o fim. 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 Eu, 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 eu Eu, meu Deus, nós cremos a Deus, nós cremos até o fim, nós precisamos prosseguir até o fim, até o fim, precisamos a Deus prosseguir até o fim, ó Pai, para recebemos a coroa da glória, está proposta para cada um de nós. Isso nos sustenta, Deus, quando vier as dores, as aflições, quando vier as tribulações, quando vier, Deus, os problemas, quando as pessoas pensam em desistir, quando as pessoas deixam de buscar o Senhor, quando as pessoas deixam Deus de caminhar, de prosseguir, nós sabemos que o caminho é estreito, Nós sabemos que nós devemos pegar nós mesmos, ó Deus, todos os momentos, se nós teremos, ó Deus, prosseguir até o fim, devemos carregar a nossa cruz, pegar nós mesmos, ó Deus. Ó Jesus, ó Jesus, é maravilhoso, ó Deus, sustenta cada vida aqui nesta noite, aqueles que estão pensando em desistir, Deus, aqueles, ó Deus, que estão desanimados, Aqueles a Deus que não conseguem abrir os lábios para louvar o Senhor, que estão com os lábios cerrados a Deus, Espírito Santo de Deus, vivifica, Espírito Santo de Deus, venha restaurar, Espírito Santo de Deus, Ó Senhor, aleluia, 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 alelu Aleluia, Jesus Glória, que cada exaltado seja o nome do Senhor Agradece ao Senhor Por ele te libertar nas suas compras mãos Agradece ao Senhor Porque é ele que nos pode ver É ele que nos pode ver Aleluia, glória, Deus Santo, Santo, em teu nome, Jesus Neste momento